O vídeo que registra as ofensas foi feito dentro dessa lanchonete, que fica na Avenida República do Líbano, no setor oeste, em Goiânia. A confusão teria começado depois de uma discussão entre um cliente e atendente da loja. O professor de dança, Jaime Marques, estava lanchando no local e tentou defender a funcionária quando também foi atacado pelo homem. Quando eu sentei para comer, ele começou a ofender ela por causa da cor dela. Falou assim que ela tinha que nascer de novo para ver se ela se tornava branca como meio fio. Ele usou isso. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, se o senhor não quiser ficar aqui, o senhor vai comer em outro lugar, o senhor não precisa de comer aqui. E aí ele começou a me agredir. Viar gay, homossexual, viar bicha, para onde eu quiser, o senhor não vai ser racista na minha frente. O dono da lanchonete preferiu não gravar a entrevista, mas disse que está assustado com o que aconteceu. Ele contou que todos os funcionários são tratados com muito respeito e que nunca tinha visto algo assim na loja. A nossa equipe tentou entrar em contato com o homem que aparece nas imagens xingando o professor de dança, mas nos números que conseguimos, ele não atendeu as nossas ligações. Segundo o dono da lanchonete, a funcionária, acompanhada de um advogado, já foi até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o cliente. Essa advogada explica quais crimes o cliente da lanchonete cometeu. Ele cometeu crime de racismo, ele cometeu crime de homofobia, logicamente, desrespeito total à pessoa humana. A falta de consideração e a falta de respeito que ele manifestou naquele vídeo já prova a índole dele. Esses crimes estão todos previstos na legislação brasileira e são crimes, eles têm pena. A advogada também explica o que fazer quando alguém presenciar uma cena de racismo e homofobia como a do vídeo. Se você sabe que é crime, você presenciou, você tem que participar desse processo, denunciando ou mesmo testemunhando a favor daqueles que foram discriminados. Em Goiânia, um estudante de pedagogia ganhou na justiça o direito de receber de uma empresa de transporte por aplicativo uma indenização de 10 mil reais. Carlos Lafayette conseguiu provar que foi humilhado por um motorista, que se negou a fazer a viagem por ele ser negro. Senti impotente, porque eu não podia tomar nenhuma atitude, não tinha ação para fazer contra ele, porque ele simplesmente olhou e foi embora. A empresa de transporte por aplicativo disse que ainda não foi notificada sobre a decisão da justiça, mas ainda cabe recurso. O que nós vimos aí, entre essas pessoas que apareceram em vídeos com violência, agindo de forma preconceituosa, e acreditando que aquele ambiente que eles estão são deles e não dos outros, é justamente por causa dessa bolha em que eles acabaram se inserindo. E eles realmente acreditam que essas pessoas que são diferentes, são os culpados pelas mazelas que eles sofrem, são os culpados pelos seus fracassos, são os culpados pelo que acontece no Brasil ou no mundo. O que nós precisamos é uma educação da nossa sociedade. É necessário que as pessoas saibam que nós, negros, nós não somos escravos, nós somos descendentes de seres humanos que foram escravizados.